Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na nossa vídeo aula de hoje você vai fazer comigo a Freira Sara. Olha só que loucura de linda, 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 linda. Quando eu desenvolvi o padrão da Freira Sara em dezembro de 2021, a minha ideia era a gente ter um padrão único pra que a gente pudesse usar pra freiras anjinhos, santinhos e tudo mais, né? Padrão nosso aqui. Então eu desenvolvi esse padrão aqui assim com essa carinha mais infantil, mais angelical que não é toda arredondinha, né? Você vai gostar muito de fazer a Freira Sara comigo. A nossa vídeo aula está dividida em partes, o material já está aparecendo aí no cantinho. Fica atento a cada detalhe que no final dos vídeos eu vou mostrar pra você algumas curiosidades que surgiram aqui durante a confecção da Freira Sara, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, para fazer a nossa Sara, que é essa que você vai fazer aqui junto comigo, eu vou usar esse tom aqui do fio Bela na cor 4323. Use o fio na cor que você quiser, você pode também fazer com a Meibullu e qualquer um outro. Você só vai prestar atenção no tamanho do olhinho se você usar um fio com a Tex menor ou superior a 370, que é a do fio Bela, tá bom? Essa Sara aqui, olha, que vocês viram primeiro, essa daqui, eu usei essa cor aqui, fio Bela, 317, tá bom? A cor da pele é o 04, que eu uso pra quase todos, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa Freira pelo fundo, pela base dela, tá bom? Então, a gente vai fazer um anel mágico com seis pontos. Vamos fechar aqui, apertar bem aqui, tá? E vamos continuar aqui. Eu vou fazer agora uma carreira só de aumentos, né? Com seis aumentos, terminando com 12 pontos. A partir daqui, eu vou continuar com carreiras de aumentos. Na próxima carreira, um ponto e um aumento. Na próxima carreira, dois pontos e um aumento, a volta toda. E sigo assim, até a carreira com cinco pontos e um aumento, a volta toda. Feita essa carreira, eu volto aqui pra gente continuar. Bom, feita a carreira de cinco pontos e um aumento, eu vou tirar agora o molde aqui. Eu vou riscar aqui em volta, peguei a cara errado. Eu tenho aqui essa agulha bem fininha, ela é bem velhinha. Não uso ela porque ela tá enferrujada. Eu vou riscar aqui em volta. Pode riscar com uma caneta também. Tô usando aqui uma tampa de pote de sorvete, é o meu preferido. Mas você pode riscar em cima de um papelão bem rígido, ou então qualquer outro tipo de plástico, tá? E agora, é só cortar aqui, ó. Agora, a gente vai medir aqui, olha, como ele tá do tamanho exato, eu vou tirar só mais um pouquinho. Não tem necessidade de riscar o molde lá pela carreira de quatro pontos e um aumento, tá? Risca nessa daqui mesmo, que você tá vendo? Olha, é bem pouquinho mesmo que eu tô tirando aqui, ó. Ó, tá? Fica bem justinho assim mesmo. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Não é necessário pegar pela alcinha de trás, tá? Fazer aqui de forma normal, olha. Bom, chegando aqui, olha, no último pontinho baixíssimo, eu ainda não fiz, tá? Eu vou cortar o fio. E vou puxar ele aqui por dentro, olha. Aqui, e volto com ele aqui dentro. Aquele acabamento básico que a gente sempre faz, tá bom? Por que que a gente fez assim? Porque na hora de subir sempre fica um degrauzinho e dessa forma não vai ficar, tá? Essa rodinha que nós cortamos, plástico, no papelão, tanto faz, é óbvio, nós vamos colar aqui, tá? É, pode colar agora? Pode, só que fica um pouquinho mais difícil pra trabalhar, eu prefiro cortar, é, colar mais adiante, tá? Tirar esse fio daqui. E eu vou em um outro ponto qualquer, vou aqui do lado, olha. Nós fizemos por aqui, né? Então, agora, eu vou levantar nessa alcinha aqui, tá? Olha, ficou por baixo esse aqui, né? Aqui por cima, né? Agora, vai ficar assim por baixo, né? E esse daqui é a alcinha lá daquela carreira de cinco pontos e um aumento, tá? Então, eu vou puxar por aqui. Puxar uma laçadinha. Vou trazer esse fio junto, que é pra ajudar a fazer o acabamento. E aqui, nessa alcinha aqui, pegando só uma alcinha, eu vou fazer a volta toda sem alteração com 42 pontos. Prontinho, olha, eu levantei os 42 pontos. Eu já vou te avisar que essa daqui, que eu tô fazendo com você, vai ficar maior que essa daqui, tá? Porque essa sara vermelhinha, eu fiz apertando mais o ponto. Esse aqui está mais frouxo. Então, ele vai ficar pouca coisa maior, eu acho, né? Então, vamos lá, olha. A partir daqui, eu vou fazer duas carreiras com 42 pontos, sem alteração, tá? Então, nós teremos um total de três carreiras com 42 pontos. Bom, terminado essas três carreiras, eu vou colar o plástico, tá? O meu tá bem justinho aqui, então, é melhor colar agora. E você vê se dá pra colocar o seu mais adiante. Se você achar que dá pra colocar o plástico mais adiante aí, o seu suporte aí, então, você deixa pra colocar depois, tá? Eu vou usar aqui cola quente, mas você pode usar qualquer cola. Vou usar cola quente porque a cola quente, ela é mais rápida, né? Então, eu posso fazer a colagem e já seguir trabalhando. Então, aqui, ó, só vou aguardar um minutinho só, só pra dar uma esfriadinha e ficar bem firme mesmo. E aí, eu já continuo. Bom, a partir daqui, nós vamos fazer o seguinte, olha. Vamos fazer uma carreira com 12 pontos e uma diminuição. E a seguir, nós vamos fazer três carreiras sem alteração. Então, como serão três carreiras antes da próxima carreira com alteração, você não precisa fazer aquela divisão pra não ficar marcado, porque não vai ficar devido às três carreiras, tá bom? Então, deixa eu ver aqui quantas eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá, então, tá? São agora 12 pontos, uma diminuição e seguido de três carreiras sem alteração. Bom, já fez aqui as três carreiras, 12 pontos, uma carreira com 12 pontos e uma diminuição, seguida de três carreiras sem alteração. Vou fazer agora uma carreira com 11 pontos e uma diminuição, seguida de três carreiras sem alteração. Então, a partir daqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer agora uma carreira com 11 pontos e uma diminuição, seguida de três carreiras sem alteração. Depois, dez pontos e uma diminuição, a volta toda, seguida de três carreiras sem alteração. Depois, nove pontos e uma diminuição, seguida de três carreiras sem alteração. A gente vai seguir assim, nessa sequência, até a carreira de três pontos e uma diminuição. E nesse caso, nós não vamos fazer as três carreiras sem alteração, tá bom? Vamos seguir nessa sequência, até a carreira de três pontos e uma diminuição. E daí, eu volto aqui com você pra gente continuar. Bom, cheguei aqui, a carreira de três pontos e uma diminuição, tá? Você viu aí na legenda que tem que ir enchendo, né? Porque nesse momento aqui é impossível encher. Então, vou encher aqui o que falta. Aí, eu queria te falar o seguinte, quando você for colocar enchimento, você mantém a base sobre a mesa, tá bom? Não fica levantando ela pra encher, porque senão você perde essa parte reta, ela começa a ficar abaloada, tá bom? E aí, você vai ter dificuldade depois, agora não, mas depois você vai ter dificuldade de mantê-la em pé, tá bom? Nós vamos fazendo a cabeça, que é maior, né, e tudo mais. Então, você vai ter essa dificuldade, tá? Enchendo até aqui, agora, fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, minha amiga, eu espero que vocês estejam gostando de confeccionar essa freira assara comigo. Eu amei fazer, e digo pra você que eu não vou parar de fazer lá tão cedo. Uma curiosidade aqui, que você deve estar percebendo, as duas são de tamanhos diferentes. Essa daqui tem 21 centímetros, foi a primeira que eu fiz em dezembro. E essa daqui está com 23 centímetros e meio. Aqui foram usados os mesmos materiais, a mesma agulha. Mesma linha, mesma agulha, mesmo padrão. Nada de diferente. Vou te contar o que aconteceu. Em dezembro, eu ainda tinha mania de reter bastante o fio na minha mão, e apertando o ponto, apesar do uso constante do anel, né? Então, agora, eu comecei a afrouxar. Eu fiquei, realmente, quase que dois meses sem fazer crochê. E aí, eu comecei a resolver afrouxar um pouco mais o fio. E resultou nesse tamanho. Você pode ver que, proporcionalmente, até o rostinho, tá tudinho proporcional ao tamanho dela. E um pouquinho maior do que essa daqui. Parece até que é outro padrão, né? Mas você pode acreditar em mim que não é, não, tá? E nem precisei trocar de fio e nem de material. Só soltei um pouquinho, porque não é um padrão que exige que você coloque muito enchimento, só que pra ficar muito firme. Então, ele cria essa possibilidade. Legal, não é mesmo? Então, vamos lá agora, na segunda parte da nossa Freira Sara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.